Música Voltamos com a notícia de frente e olha só, o governador Mauro Mendes recebeu do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso, Orlando, autorização para execução do primeiro lote de obras do projeto do contorno norte de Cuiabá e Vazegrande. Reconhecido, você sabe, como Rodoanel e já determinou a realização do novo processo licitatório, investimento estimado de R$ 237 milhões. Acompanhe na reportagem. Na tarde desta terça-feira, dia 25 de agosto, o governador Mauro Mendes recebeu do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, a autorização para a execução do primeiro lote de obras do projeto do contorno norte de Cuiabá e Vazegrande, conhecido como Rodoanel. Rodoanel é uma obra que começou lá nos anos de 2006, 2007, paralisou muitas confusões, ficou muito tempo paralisado. Muita gente trabalhou para que isso pudesse, agora nos últimos meses, poder novamente destravar essa obra. Está de parabéns todos os técnicos, todos os profissionais, toda a bancada federal que tem ajudado nisso, aqui representada pelo senador Wellington. E o governo, através da CINFRA, Marcelo, todos os nossos técnicos, que fizeram um trabalho excepcional e que agora nós temos a autorização formal do DENIT para colocar o lote 1 em licitação que deverá ser publicado nos próximos dias. Estiveram presentes na reunião o superintendente do DENIT em Mato Grosso, Orlando Fanaia, o secretário adjunto de obras rodoviárias, Nilton de Brito, o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, e o senador Wellington Fagundes. Olha, eu acho que é importante destacar que essa obra beneficia o Brasil, porque ela interliga toda a região norte com a região sul, interliga toda a produção dessa região. Toda a Amazônia depende de passar por aqui. Então, ela vai ser uma obra que vai estruturar muito mais ainda Cuiabá e Vazia Grande, melhorando o fluxo viário, diminuindo o número de acidentes. E o importante aqui é que nós também estamos falando da duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até Cuiabá e até também Sinop no futuro. Com a autorização, a CINFRA dará início ao processo para lançamento do novo edital do primeiro lote do Rodoanel, que prevê a implantação e pavimentação de 21,50 quilômetros do trecho da BR-163-364 na rodovia Emanuel Pinheiro, em Cuiabá. O investimento estimado é de 237 milhões de reais. Nós vamos ter o projeto executivo sendo elaborado na sua plenitude. Ele será apresentado, aprovado e imediatamente começam os serviços. Nós acreditamos que esse lote 1, ele será mais ou menos em torno de 24 a 30 meses de obras ininterruptas para que a gente possa concluí-lo. O mais importante de tudo é que o recurso, tanto do governo federal, como o aporte financeiro do governo do Estado, já autorizado pelo governador Mauro Mendes, já está, vai estar em conta corrente. Então, não vai ser por problema financeiro que esse lote 1 vai ter a paralisação. Olha, e ainda falando de transporte, de rodovias, mas agora a gente vai para transporte, nós voltamos ao vivo com o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer detalhes sobre a reta final da licitação para regularizar o transporte intermunicipal aqui no Estado. É com você, Antônio. Pois não, Nayar, a abertura dos envelopes será nesta quinta-feira, dia 26, às 9 horas da manhã. Oito empresas disputam oito mercados intermunicipais de transporte de passageiros. São as empresas Exclusive Tour, Pevidor Turismo, Viação Araés, Rio Novo Transporte e Turismo, Expresso Satélite Norte, Viação Juína, Áreas Transporte Limitada e AM Transporte e Turismo. As vencedoras vão transportar passageiros nas regiões de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças, São Félix do Araguaia, Cáceres Tangará da Serra, Alta Floresta e Sinop. A situação que perdura há décadas, há mais de 20 anos, são contratos precários. A intenção do governo é normatizar, regularizar e fazer uma concessão que valha, pelo menos, por mais 20 anos. E, além de transportar passageiros, há algumas exigências. O governo pede, por exemplo, que as tarifas pagas pelos usuários, pelos passageiros, sejam mantidas aos valores de 2019. e 2019. Também haja melhorias na estrutura rodoviária, além do recolhimento de impostos ao governo estadual. A estimativa de recolhimento da taxa de outorga para o governo, através das empresas, é de R$ 159 milhões, fora o pagamento de impostos, no caso, o ICMS, no valor de R$ 568 milhões ao longo de 20 anos. Edivaldo Nayara, Antero, e a você que acompanha a Notícia de Frente, um ótimo dia. Para você também, Antônio, ótimo trabalho para toda a equipe. Vocês querem comentar um pouquinho? Podemos ir para o seu destaque? O tempo se incumbe. Diz que o tempo é o senhor da razão, né? Vamos aguardar. Eu quero só fazer um breve comentário sobre a rota, o Rodanel, que é uma obra espetacular. Extraordinária. Por quê? O caminhão que vem de Rondonópolis para cá, ele não vai mais passar na cidade. Ele vai estar lá no Sinuelo e sair em Varza Grande, mas isso daqui uns dois anos. Quem for para ser nova, quem for para ser... E de Varza Grande para cá também não vai entrar mais dentro da cidade. Ele vai sair aqui e já pega a BR3. Duas alternativas. Duas alternativas. A Migrantes e depois o Rodanel. O Rodanel, exatamente. Olha, vamos para o seu destaque? Eu até abro mão no meu destaque, porque eu gostaria de ouvir o Antero aqui. A gente vai fazer... Nós temos uma geração que não conhece, ou pelo menos não tem conhecimento pleno, da CPI do Banestado. A CPI do Banestado foi presidida pelo companheiro Antero Paz de Barros, quando senador da República. Vamos contar um pouco da história, porque tem uma juventude que agora está vislumbrando a política, mas o Antero foi, como senador da República, foi presidente de uma CPI demorada, mandou prender até o Celso Pita, ex-prefeito de São Paulo, uma série de coisas. Ontem, a mesma turma que deu o parecer favorável nos dois a dois de Lewandowski e Gilmar Mendes, a mesma turma anulou uma sentença, anulou uma sentença do Sérgio Moro, com relação a um dos oleiros anular uma sentença do Krug, Lewandowski e tal. O Edson Fachin foi contra a Carmen Lúcia, foi contra o Celso de Mello, que é o decano que faz parte da... Como é que você se sente, Antero, depois de tanto trabalho, porque foi um trabalho, e esse doleiro foi deletado também por outro doleiro, que teve preso durante muito tempo, que é o Alberto Yusuf. Você como presidente da CPI do Banestado, como senador da República. É evidente que eu tenho esse relatório, que eu tive que fazer um relatório paralelo, a CPI não terminou, eu entreguei todas as provas que tinha a CPI ao Ministério Público, porque o relator do PT estava conluiado com os bandidos. Mas, na verdade, é o seguinte, muita coisa foi recuperada em função do envio de documentos à Receita Federal, à Polícia Federal. Quer dizer, o Brasil recuperou bilhões de reais nessa área. O Sérgio Moro, na época, nós tivemos uma relação com o Sérgio Moro, que era juiz no Paraná. E o Banestado é um banco no Paraná. Então, a gente teve que ter uma certa relação com o Sérgio Moro e com alguns desses procuradores que atuam na questão da Lava Jato. Eu acho que muita coisa foi recuperada. Agora, aí, há uma pontinha de absolvição do Lula. Porque eles, primeiro, julgaram a parcialidade, a decisão do Supremo foi essa. Que o Moro foi parcial, porque o Moro, praticamente, orientou o Ministério Público para se conduzir na condenação do doleiro. E resolveram absolver o doleiro, anulando as provas por causa de que o juiz tem que ser equidistante, tem que ser imparcial. Tem que estar longe dos fatos. Ponto. Na minha opinião, isso é um trailer para acontecer daqui a pouquinho o mesmo fato com relação a Luiz Inácio Lula da Silva. Que está buscando o quê? Exatamente, exatamente, a anulação da condenação para que ele se torne inelegível. E agora, confluindo todos os interesses em favor... A anulação da... para que ele se torne elegível, né? É, para que ele se torne elegível. Exatamente. Para que ele se torne elegível errado. Para que ele se torne elegível. A anulação das sentenças do Moro. Se decretar nulidade nas ações do Moro no processo contra o Lula, ele está automaticamente absolvido. E hoje já trabalhou... E o Lula pode ser candidato a presidente da República, como quer Lula, como quer o PT, como quer Bolsonaro, né? Então tem muita força confluindo para isso. Só do Fundeb. Será promulgado hoje um novo Fundeb. Acabou aquele negócio de pedir daqui para frente, ele vai ser permanente. A partir de 1º de janeiro ele será permanente. Permanente. Sobe aí. O Fundeb é responsável por 63% das despesas da educação brasileira. É, foi muito importante o Senado, ontem, votou definição de uma meta. Por unanimidade, por unanimidade. Muito importante essa definição do Fundeb. A educação deve comemorar muito, porque agora ele é permanente. Acabou aquela onda de todo ano tem que buscar. Só mais uma informação ainda falando sobre política, que está aqui no GD, no portal Gazeta Digital. Em tratamento contra o câncer, Thelma mantém candidatura. Mesmo em tratamento contra o câncer de mama, a prefeita de Chapada dos Guimarães, Thelma de Oliveira, estará na disputa à reeleição. No dia 6 de junho passado, a Tucana anunciou a doença. De acordo com a prefeita, os seus oponentes não a enxergavam como pré-candidata nessas eleições por conta do câncer. Ela disse o seguinte, os adversários acharam que eu não seria candidata por causa do anúncio do meu câncer de mama, que eu não iria aguentar, eu iria me retirar. Mas eu já tinha conversado antes com o partido e muitas pessoas se comprometeram a serem candidatas a vereadores, além dos novos candidatos e o PSDB mulher. Tudo isso criou um ambiente que eu não posso deixar de ser candidata. Ela disse isso durante uma live do site Repórter MT. Thelma complementou dizendo que os homens têm como, de costume, julgar a capacidade das mulheres. Muitas vezes os homens acham que nós, mulheres, somos muito fracas, frágeis, e por ficarmos doentes, precisamos nos recolher em casa, tratando disso de maneira diferenciada, se escondendo. Tenho muitos exemplos de mulheres na mesma situação que eu, que nem eu, e que vão à luta, disse Thelma de Oliveira, então, que já se põe como pré-candidata lá em Chapada, a reeleição lá em Chapada. Ela vai ter aniversário de Chapada, o senhor? Ela vai ter aniversário, mas ela fez um grande mandato de Chapada. Ela tem muita coisa para mostrar. E, discutivelmente, é uma candidata que larga na frente dos demais. Ela fez... a maior obra de Chapada foi Thelma, né? Água. A resolução definitiva da Água. Ela começou a fazer como deputada e concluiu como prefeita. Ela complementou uma emenda dela, né? É. Ela complementou uma emenda dela como deputada. Ela executou como prefeita a emenda dela de deputada. A emenda que ela teve como deputada. E força, né, prefeita? Que Deus lhe dê saúde para aguentar uma campanha. Tá, vai ter saúde. Uma campanha, e se eleita for, mais uma administração em Chapada. Gente, vamos? Embora? Sim. Já? Já, passou rápido, né? Vamos, Antero. Vou torcer para o tempo correr rápido na época. Para a gente voltar aqui. Para estar com você amanhã aqui de volta. Obrigada. Amanhã tem... Olha, hoje tem Coríntia. Hoje tem Coríntia. Amanhã tem... Amanhã tem hino do Coríntia. Os risos aqui. E é o Fortaleza, né? É. Mas o Rogério Senna é... Curitinho. Patinho nosso. Tricolor. O Fortaleza é tricolor e o Rogério Senna é pato. Então, assim, né? Aham. Vamos ter mais um passeio lá em Itaquera, né? Vamos embora. Bom dia, Antero. Obrigada. Bom dia, Rivaldo. Bom dia, bom dia. E viva o misto. E bom dia, telespectador. Viva o operário. Você fica agora com o Fala Brasil. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.